Música Qual é teu nome? Flaviano Flaviano Flaviano, faz quanto tempo você trabalha com artigo do Nordeste? Faz mais ou menos uns 15 anos, viu? 15 anos É, aqui tem muito artigo A base do couro É, produzido exclusivo para o homem do campo, né? O vaqueiro nordestino É, principalmente a jata aqui, nós já estamos vendo o jibão, né? Pronto, mostra aí o que são isso aí Ó, isso aqui é o jibão, geralmente para quem não conhece, né? Isso aqui é o traje do vaqueiro andar dentro do mato, né? Que hoje está sendo mais difícil, né? Que o vaqueiro hoje faz e não entra dentro do mato, né? E protege ele, ó Isso aí é a parte de cima do chapéu? É, aqui vem o chapéu, né? Aqui vem a jaqueta, o peitoral, ó Certo, essa jaqueta chama-se jibão, né? É, jibão ele é completo É o completo, é o peito do vaqueiro Aí se compreende do chapéu de couro É, o chapéu, a jaqueta, o peitoral que é dentro aqui Para o pau não entrar aqui, né? Para não proteger o peito do vaqueiro, né? Do vaqueiro Do espinho, da madeira, né? De tudo Certo E aqui embaixo a calça É, isso aqui é a calça que chama o guarda, né? O guarda, sim Certo E a bota lá embaixo? E a bota é de pneu Pode passar por dentro do chico-chico nordestino que não entra espinho Pneu com couro do boi, né? Com couro de bode Certo, couro de bode Então aí é o traje típico do vaqueiro nordestino que chama de jibão, né? É, e nós temos mais coisas diferentes aqui da gente nordestino Vamos lá, vamos mostrando aí pra nós Olha, bota também, né? Botas Esse chapéu aí é o boné de couro É, é o boné de couro Isso é couro de bode, né? Isso é couro de bode, viz? Torno artesanal, viu? Sim Não é industrial não, é torno artesanal Torno artesanal, esse branco Olha como esse branco é bonito, ó, chapéu do minguinho, ó Sim, também de couro, todo de couro original É, o cara que morreu e ficou a história dele, né? Verdade, é É Tem várias cores, várias modelos, tem um aqui preto, né? É, tem várias cores vermelho Tem um ali pra criança Pra criança aqui Esse aqui é ou não? Tem, tem de criança Tem assim também, ele mais detalhado, ó Mais detalhado Esse aí é o mais original É, esse aqui é o do vaqueiro, ó Sim Bem artesanal mesmo Sim, pode mostrar vários modelos Tem um aqui de couro, de couro com cabelo, é? Você é de bode, esse aí? O cabelo, eu acho que é caroço Aqui, ó É, ó, aqui, ó Aqui, pronto Não tem o que tirar mais, não Porque aqui vem até o cabelo do bode, né, não? Verdade Verdade E aqui tem vários modelos É, tem modelo de bode Esse grandão ali, um grandão ali diferente Aqui, ó É, ó Aqui, ó Sim Aqui é bom pra proteger do sol, né? Sim, ela é mais, certo Tem assim também, ó Também de couro Também de couro, ó Aqui tudo é bota Tudo artigo do Nordeste Tudo botado pra um do campo E aí vamos pra bota mais, mais original Mais rústica Ó Sim Essa aí É a verdadeira de pneu, vim? De pneu Essa daqui, meu amigo Você pode passar no Chico Chico Como diz a história do Matuto Que no Espino não entra não, vim? Exclusive pra o sertão nordestino É, é Isso aqui é É pneu com couro de gado ou de bode, como é? Esse aqui é com couro de bode Côro de bode É, viu? Tudo coisa do nosso semiadão Dá uma gente nordestino, né? Sim Ali tem o que? Bahia de facão? Ah, tem bairia de facão Tem facão, tem tudo no mundo Nesse pingada Tem tudo que você imagina Essas bolsas é de couro também? Tudo de couro, ó Tudo artesanato, ó Sim Tem cinco aqui, é Arreio de couro aí, é É, isso aqui é o Steven É, Steven Isso aí é arreio pra o cavalo É Isso aí, ó Isso aqui é o quê? Isso aqui Qual? Essas aí, essa aqui Esse aqui já é o Pode botar o Steven Sim Isso aí é o quê? Essas aqui Isso aqui é o peitoral do cavalo É, o peitoral do cavalo É, o cavalo Tem pisaco também, é pra caçador Caçador Viu, é Palme do campo mesmo Feito de couro Tá vendo? Isso aí é feito de couro, né? Tudo é feito de couro Tudo artesanal Sim Viu? Ó, é assim Ó, ó Ó o que muita gente não conhece, ó Balieira, ó Balieira, baliadeira Isso é feito pra menino caçar, né? É, antigamente eu acho que eu e você Era o cordão que nós tínhamos no pescoço, ó É, verdade É, tudo de artesanato Tá vendo? Tá vendo? Normalmente a gente não sabe o que é rabichola Isso aí é rabichola Tá vendo aqui, ó Coloca na cela, né? Pra segurar a cela Pra dar sustentação à cela É isso? Viu? Sim Isso aqui é do jumento, do burro Isso aqui é uma cela Sela de cavalo Ela é de couro também? É toda de couro Toda de couro Olha aqui, ó Toda de couro Eu só trabalho aí na área de couro Isso tudo é feito aqui no Nordeste É, é tudo da nossa região aqui Da nossa cultura, ó Aqui tem algo que me chamou a atenção É o produto da abelha, né? Ó, ó Mel de abelha Mel de abelha Que cachaça nordestina, ó Sim Vamos voltar aqui nesse mel Esse mel me envoltou a atenção Porque me lembra o meu amigo Chica Abelha Do canal Chica Abelha, lá de São Paulo Mostra aí esse mel Esse mel é de que? Esse aqui é mel de italiano, ó Sim Tá vendo, ó Mel puro Mel puro Que muitas pessoas usavam muito pra gripa Sim, sim Natural Típico aqui da região Nordeste Da gente, aqui nordestino Gosto de vender esse mal e a parte da gente nordestino Isso aqui é o que? Cachaça? Isso aqui é o cachaça, ó Kito nordestino Isso é produzido a onda dessa cachaça? Da região da gente também Da região também Ó, toda de artesanato, ó Muita gente não sabe nem o que é isso Esse madigamento Carro de boi É o carro de boi Isso aqui era o transporte do nordestino, viu? É verdade Pra muita gente que não sabia, viu? Isso aí conduzia toda a produção do dono do campo E a construção das cercas, das casas de farro a pique Tudo passava pelo carro de boi, né? Tudo pelo carro de boi Hoje tem muitos jovens aí que não sabem nem o que é isso Não sabem o que é isso, é verdade Tá vendo? Ó Vamos lá Você vai encontrar aqui, ó Muita coisa aqui, ó De artesanato, praia você cavalo, tá vendo? Isso aqui é freio de cavalo É, brilha Arreio de couro Baía de facão Baía de facão Basta esse facão aí Tira o bicho aí pra gente ver Ó, isso é o verdadeiro pro nordestino mesmo Isso aí é pra cavabrar, viu? Cava nordestino, meu amigo Quando ele entra no canto esse aqui, ele fica doidinho Porque gosta da cultura da gente É verdade Isso aqui, esse material ali feito de metal, o que? Isso aqui? Sim Isso aqui é aço É aço É Isso é o estirvo, é do... Não, isso aqui é a brilha É a brilha É, de botar na boca do cavalo Na boca do cavalo Aquele outro ali é estirvo, viu? Isso aqui é o freio Freio Tá vendo? Espora Espora Quanto mais aí é espora? Tem vários tipos de espora Sim Tem assim, tem vários rodelos A gente tem uma opção muito grande da gente nordestina Uma variedade muito grande Se a gente não valorizar nosso produto, o que é que vai valorizar? Me diga É verdade Aqui chega na região das facas Ó, faca, facão Instrumento do... Ó, isso aqui é o Academia do Homem do Copo de Primeiro, ó Tá vendo? Sim No mato, tá vendo? Ó, antigamente precisava de Academia Cabo arrochava o dia todo no machado desse aqui, meu amigo Tchau, galera No dia, meu amigo Já tava todo exercitado Essas aqui são trinchas e facões, né? É, isso aqui, ó É faca, facão Trincha Trincha Machado 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 Foça É, chibanca Chibanca Sim, muito boa Viu? Tá vendo, hein? É Ó, a variedade que a gente tem muito grande de artesanato A gente tem que valorizar os nossos produtos É verdade É não a gente nordestina Verdade Tá vendo, hein? Cada um mais bonito do que o outro Isso aqui exporta pra todo o país Pra todo canto Minha é um produto resistente É verdade Né? É É Essa parte aqui é saudável É assim, ó Antiga, franciscana Tá vendo? E como a nome dessa aí é franciscana É, franciscana Tá vendo? O modelo, ó É É um modelo diferente É, tem uma diversidade imensa É, tem uma variedade muito grande Aqui, ó Muita opção Aqui, ó Exato Tudo de couro Tudo da gente nordestina aqui Tudo da área da gente É a base, o couro do animal da região nordestina Muita gente, às vezes, tá em São Paulo O Rio não conhece o que é isso Mas a gente nordestina Exato Sabe o que é o valor que tem isso aqui Todo feito de couro Certo Carro de boi também, ó Carro de boi, artesanato na área do nordeste, né? É A gente tem uma variedade muito grande O que é o que? Isso aqui Isso aqui é coleira de cachorro Coleira de cachorro também feita de couro Toda feita de couro Resistente, viu? Mala aqui, ó Isso aí é mala Toda de couro, viu? Pra botar ferramenta, não tem aparelhão Sim Tá vendo? Toda de couro Olha Até o bode, ó Tá vendo? Vai faltando o que mais? Mais nada não, né não? Tá vendo, ó Tudo bode Tudo bode Tudo bode Tudo bode Agora você já viu falar na geladeira, antigamente, era essa aqui, ó Geladeira do nordeste é essa aí É, era aqui, ó Isso é o filtro de barro O filtro de barro Tá vendo? Olha aqui, ó Panela de barro Quem não cozinhou com panela de barro com galinha capoeira, hein? Sim, panela de barro Tá vendo? Aqui já tem a panela e até o fogareiro, ó Tá vendo, ó Aqui é a panela Aqui é a panela e aqui é o fogão Esse aí é o fogão do povo nordestino, de antigamente, que hoje ainda é muito usado, né? É, aqui pra completar só precisa do calvão e da galinha A galinha capoeira Pronto, já tá feito, já É Fabiano, tu é das seis em onde? Eu sou de Paulista Lá no interior, do sertão da Paraíba, né? Sertanejo Sertanejo É Como é que tu viesse parar aqui em Soledade? Quase 200 quilômetros de Paulista Rapaz, eu vim rodando em muita região, né? Muita região Tu é vendedor, né? É, antigamente eu vendia mais em cidades, em cidades, né? Sim, nas feiras Nas feiras Muitas, 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 muitos estádios também, rodei Sim, sim Gostei da cidade de Soledade e fiquei, né? Aí fica essa aqui É Tu sempre fizesse a linha do camelô, vendendo miudez, esse negócio, né? Exatamente Aí hoje você tá se migrando pra o lado da coisa do âmbito do campo, não é isso? Pra nossa cultura, né? Pra nossa cultura nordestino Pra não deixar tão apagar a nossa cultura, né? É, muito bem Flaviano 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 Tu és de origem rural Teu pai era do campo, não trabalhasse na roça Eu ainda trabalhei na roça, pouquinho, mas ainda trabalhei, né? Trabalhou Trabalhei Mas seus pais trabalharam? Meus pais trabalham Seu pai é de origem do âmbito do campo? De origem rural Você tem mais alguns irmãos que trabalham com essa linha que você trabalha? Não, o artesanato só tem mais um irmão Tem outro irmão, né? Tem outro irmão Outro irmão Tem mais irmão comerciante, mas na área de artesanato só tem mais um E o que você acha da cultura do nordeste? Rapaz, eu acho que nós precisamos valorizar mais nossa cultura, né? Sim Porque se nós não valorizar nossa cultura, quem que vai valorizar? Verdade E é uma cultura muito forte, né? O vaqueiro, o homem do campo, o criador de gás, o cara que vive na lida do curral Criador de bode, agricultor, isso tudo são personagens da nossa região que devemos valorizar, né? O verdadeiro guerreiro, né? Guerreiro O homem sofrido do semiárido do Paraibano, né? E nordestino Mas nunca abaixou a cabeça, né? Verdade Então você acha que essa galera, esse é um povo guerreiro, né? Isso é doido, é um povo guerreiro, lutador, é um cara forte, meu de mim Você, que vem desses artigos voltados para o homem do campo Você sente que o povo hoje estão prestigiando mais esse lado da cultura? Eles compram bastante artigo ligado ao homem do campo, esse pessoal que passa na estrada Eles compram bastante, estão comprando bem, prestigiando bastante a cultura? Tá, geralmente hoje estão valorizando mais e também o produto cada vez, né? Estão detalhando mais ele, a qualidade está mudando, modernizando, né? E a galera também está muito valorizando o nosso produto nordestino, né? Sim, muito bem Então valeu, muito obrigado, obrigado por nos dar oportunidade de poder mostrar o seu produto Seu produto voltado para o homem do campo, para o homem simples, da natureza Muito obrigado Valeu, obrigado a você, hein? Ok Olha galera, se você gostou aí dessa matéria aí, sobre os produtos nordestinos aí Inscreva nesse canal aqui, que esse canal aqui está dando uma força maior que tem aqui Para a gente aí, que vendo os produtos do nordeste, viu? Valorizando a nossa cultura nordestino E é dessas pessoas que nós precisamos para ser valorizadas, viu? Que são os verdadeiros guerreiros Que são os produtos do nordeste, viu?